E aí moçada, tudo bem aí? Aqui é a May, direto aqui do nosso acampamento, no deserto do Catim, aqui nos Emirados Árabes. E eu tô aqui só no relax, esperando a hora de começar a dança turca, pra gravar a lenteirinha pra vocês. Mas só assiste aí quem não tiver labirintite, hein? Porque o dançarino vai girar pelo menos 9 a 10 minutos. Beijos! E aí E aí Se inscreva. 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 E... Se inscreva.